Música Música Isso aí, mas só mais sobre o problema e começa Música Sete, começa, bagulho doido Música Levanta a mão que a energia é putaxia, vem Trump Música Música O que é isso? 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 Tá bom, tá bom E tu começa bagulho doido Barulho para o terceiro Onde? Onde? E a batalha vai se for E a batalha vai se for E a batalha vai se for Sanker E os dois MCs caindo aqui no bag E o que vai escorrer? Sanker E o que vai ser? Esse é o cara Vou, 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 vou Sebe disse que ia pedir um limão Galera levanta a mão Quem viu minha rima é com o magrão Tu pediu um limão Mas Jesus não era teu fã Então agora se prepara Tu vai beijar uma maçã Vou beijar uma maçã Na verdade eu não sou precador Eu não vou fechar com Leviathan Cê não entendeu, ô meu parceiro Você quer falar de pecado Eles jogaram a maçã que era o da Ebon Sem coração e mundo maquinado Eu tô tá maquinado Sabe que esse é o versado Porque eu virei uma máquina depois de quando eu tô no teu estado O Vitor não é Leviathan Eu tô nordeste leviano Tu quer me ganhar amanhã Ou talvez se leve anos Ou talvez leve anos Tá ligado que eu vou além Eu não vou te ganhar amanhã Te ganho hoje e ganhei ontem Então cê não é meu parceiro Tá ligado que eu não sou maluco O mundo já tá maquinado E no presente sou exterminador do futuro Sabe que tu é meu amigo Eu tô amigo em trigo agora Convido porque você tá vendo a rima no vinto Cê é barulho agora Pista a mulher interseparam o joio do trigo E você que eu me ganho ontem Você assumiu que tá sonhando comigo Não tô sonhando contigo Porque nessa eu sou MC Eu tô sonhando acordado Por isso que eu te matei aqui Cê não entende a vida é um pesadelo E agora eu sou MC E toda vez que o Zed acorda É que o Fred Kruger vai dormir Um W zitten Um e vim 3, 2, 1 Vim 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 O que for me botar pra dormir Por que passar tem mais tras Se você não tá entendendo no chão ou no pé Faço ganhar mais Porque você é Fic Naruto e eu tô lutando Eu tô nesse percurso Se finalizo no Jiu Jitsu Isso tem natatriz e o jutsu Nem teve grito, ó que vacilão Olha por Enay e no pai Itazu Usando jutsu de ilusão Hoje eu já te matei Eu não deixo pra depois Vai pro meu porta-mala Falou de madara, meteoro tem dois Esparteiros! Esparteiros! Calma! Calma, tropa Sem bagunça, já bagunçaram Agora pega o bisão Gritou pra um, não grita porra Calma aí, tropa Sem bagunça, já bagunçaram Barulho só pra quem achou Que foi Bitu, família! Barulho só pra quem achou Que foi Zed, família! Boa! Boa! O que é isso? Que batalha! Bravo! 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 Vem aí, Nel. Eita, porra! Comes versus Nel. Família, tá batado, família! Nel, começa! Baculho doido, hein? Baculho doido! It's tossing your babies now.